E o pão lutas aos lençãos As tuas não usadas Beyey, analisca! A gente se faz. Mãe de. Otvôr-se a gravata, iscam da venda e 2 tá duas. Para. Na prostora susa, Glava. Não é rachada e a racha. A gente se embolha e quisem, porque saia em rachada da casa. A gente se esclosa. A gente se faz. Mãe de. Otvôr-se a gravata, iscam da venda e 2 tá duas. Para. Na prostora susa, Glava. Não é rachada e a racha. Para. A gente se embolha e quisem, porque saia em rachada da casa. A gente se bombarde. Stop! Leite-se visoko da boca, Ilha de liberar como um pudro muito Muzina é como a espelha, em biava, não sașa Coloco, ergo e ima Min de mim, Pave e pongo trima Na Leonardo, Super, Respigno, Fina Ledoca e na esvaca Como topão, o chlap se vzima Vátim, vrtim, gopi, se escozca, fina Rima, savings, nachena, mina Onda boca si pesca, como labina Nem poklá, ima... Nozina Nem o que ela se mata, porque dí cá Mimi, pôs-bê, cheia da nivão Fã, chifre, ima É xa e xima Palha, bomba, Hiroshima Hachis lhe ema, heiça e shima Palha, bomba, geto Hiroshima Az pełnia ostata, azi koplouva-se a tia Madri, otvore-se a krakata Iscara da zemba e tia tua душa Para, na prostora, srusha, glava Na raka e tia sua Vora, se sem bolsca, mi kisam, Saço tu sa doi na praca tia Az pełnia ostata, azi koplouva-se a tia Madri, otvore-se a krakata Iscara da zemba e tia tua душa Para, na prostora, srusha, glava Ne raka e tia Moris sem bolsca, mi kisam, Saço tu sa doi na praca tia Az pełnia ostata, azi koplouva-se a tia Buzda mi niamam e lapi Udra ta toska, zatoca, tu ka bilagi sa krakbi Liriketa hera lapi, obrazova-te kakbi Foci si grazni i kosovatota, Prevrtam otoc, ucah chami Jafalena sa jafalim boli me kakbi Linii pomasta, golemi kao mambi Niamam e bambi, saska me kakbi Poplataj gina voleta, boli posti mi voleta Čakaj da fraza voleta, Imaj škos žаровeta, Vsikhi mi poži toreta Moria kajak kato kaj žаровeta Iskam na kukitra, toči la praleta Silno natiskam oto pa koreta Nekaj zagubi sa pa koreta Chakaj, baby Sama kudai reza kira Patrona boi nre mokra Glezi kakata, preстиgam da ta sparno Bengo za fun A glem, če nešto napregat Umpialt ostiak, Zimete, čustota vagat Odda poca na ragat Azi, azi põlnia ostata Azi koplouva-se a tia Madri, otvorim si krakata Iskam na zemaj tbota tuša Natmosora sša glava Nera kaj etoša Moriski sem boliska mi krisem защото sa dolga prekat e dras Azi, azi põlnia ostata Azi koplouva-se a tia Madri, otvorim si krakata Iskam na zemaj tbota tuša Natmosora sša glava Nera kaj etoša Moriski sem boliska mi krisem защото sa dolga prekat e dras O que é isso?